O Jardim de Infância de Santa Lucas das Geris Os Amigos da Lucreia Crescendo o apresenta E não é que nós ficamos com a mania? Que foi? Sim! Sim! Sim, com a mania! O Jardim de Infância de Santa Lucas das Geris Muitas coisas, muitas coisas Muitas coisas, muito maquiais Muito maquiais, não é? Agora, e foi por causa disso que nós convidamos uma pessoa a vir cá apresentar uns livros Quem eram? O Pedro Sorumãe O Pedro Sorumãe, gostaram do Pedro Sorumãe? Sim! Todos diferentes, todos iguais Que tentam divertir, mas ensinar Que é importante reciclar Mas espero que tenha gostado destas personagens Muitas coisas, 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 muitas coisas